Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Em três anos, a indústria reduz em 10% o teor de sódio nos alimentos. Quase 1.500 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues no Rio de Janeiro. Até 2018, o programa deve atender 27 milhões de brasileiros. Preenchidas todas as vagas do programa Mais Médicos, 100% delas foram ocupadas por brasileiros. O Notícias da Semana começa agora. Vários empreendimentos estão sendo realizados no Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos. São obras que vão atender a população também depois dos eventos. É o caso da linha 4 do metrô carioca, que conta com financiamento de mais de 6 bilhões de reais do BNDES. O maior túnel do mundo construído em rocha entre estações. As obras em São Conrado fazem parte da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. A linha 4 vai ligar Ipanema, na Zona Sul, a Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Serão 6 estações e 16 quilômetros de extensão. A partir do ano que vem, 300 mil pessoas devem ser transportadas todos os dias pelo metrô. O passageiro poderá percorrer todo o trajeto com uma única tarifa. A linha vai reduzir o engarrafamento. A expectativa é que nos horários de pico, cerca de 2 mil veículos deixem de circular pelas ruas da cidade. O projeto é um dos compromissos do governo do Estado para os Jogos Olímpicos e conta com o apoio do governo federal, por meio de um empréstimo de 6,6 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Em todo o Rio de Janeiro estão sendo realizadas outras obras com foco nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que vão beneficiar a população depois dos eventos. É o caso, por exemplo, da modernização do Laboratório Brasileiro de Dopagem e também do Complexo Esportivo de Deodoro, com investimentos de R$ 730 milhões do governo federal. Depois dos Jogos de 2016, as instalações desse complexo também serão usadas para treinamento de atletas de alto rendimento e como centro de lazer para a comunidade. Ao participar da entrega de unidades habitacionais pelo programa Minha Casa Minha Vida, também no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que todas as obras voltadas para as Olimpíadas vão trazer mais oportunidades à população da cidade. Vocês podem ter certeza, o Rio de Janeiro vai ser extremamente beneficiado pelas Olimpíadas. Não só porque na Olimpíada nós recebemos mais de 200 países. Não só porque o mundo vai ver a beleza dessa cidade. Mas pela quantidade de oportunidades que se criam depois de passar as Olimpíadas para todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro, sobre a forma de um legado de mobilidade urbana, de condições de moradia e também de saneamento básico. E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff entregou moradias do Minha Casa Minha Vida e afirmou que até 2018 o programa deve atender 27 milhões de brasileiros. Lúcia Venina tem 39 anos e mal pode acreditar. Acaba de realizar o sonho da casa própria. Você mora de aluguel, você paga, paga, paga e nunca é seu. E geralmente você paga um lugar às vezes que é sub-humano, cheio de lixo, chove, enche. Então você vai para o seu trabalho. Quando se chover, você não sabe se você vai poder entrar. A Auxiliar de Serviços Gerais é uma das novas moradoras do Passo Aré 2, um dos três residenciais entregues nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff no bairro Cosmos, no Rio de Janeiro. São mais de 1.400 unidades que vão beneficiar no total cerca de 6 mil pessoas. As famílias selecionadas recebem até 1.600 reais por mês e vão pagar 5% da renda mensal nas prestações da casa. Os condomínios contam com um parquinho para crianças, churrasqueira, academia ao ar livre e até acesso para trilhas ecológicas. Além dos equipamentos de lazer dentro dos condomínios, os moradores vão poder contar com os serviços do bairro do Cosmos, que fica na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O bairro conta com acesso ao centro da cidade por meio de trens urbanos, BRTs, além de hospitais, creches e escolas. Na cerimônia de entrega das chaves, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que as famílias têm agora um patrimônio para a vida. O que importa aqui com a casa própria são essas duas coisas. Vocês pagam uma prestação que é, sem sombra de dúvida, muito menor do que o aluguel que vocês pagavam. E é isso que nós estamos construindo aqui, construindo as condições para que a população desse país tenha uma vida melhor. A presidenta também falou da continuação do programa para os próximos anos. Mesmo nós fazendo ajustes que nós temos de fazer para o país crescer ainda mais rápido e gerar mais empregos, eu quero dizer para vocês uma coisa, nós iremos não só manter o programa Minha Casa Minha Vida nessa terceira fase, mas nós vamos fazer mais, nós vamos melhorar ainda mais. Quando acabar o meu governo em 2018, o nosso objetivo é que em torno de 27 milhões de brasileiros, brasileiras e brasileirinhos e brasileirinhas tenham tido acesso ao Minha Casa Minha Vida. No país já foram contratadas mais de 3 milhões e 800 mil moradias com recursos. de mais de 254 bilhões de reais. No evento também foi entregue a chave simbólica do condomínio Grupo Esperança, no bairro de Jacarepaguá, que deve ficar pronto ainda este mês. O empreendimento faz parte da modalidade Minha Casa Minha Vida Entidades, no qual as famílias formam cooperativas com a ajuda de movimentos sociais e participam da construção das moradias. E esta semana entrou em operação o nono navio petroleiro encomendado pelo Programa de Modernização e Expansão da Frócia, J. O PROMEF. A embarcação vai ser usada para exportar petróleo retirado no pré-sal. O petroleiro André Rebouças foi construído em Pojuca, Pernambuco. A convite do capitão do navio, fomos conhecer a embarcação por dentro. Primeiro fomos a parte onde é controlada a carga do petroleiro. São dezenas de botões que garantem a segurança do petróleo que será transportado pela embarcação. Por aqui a gente controla toda a parte operacional de carga e descarga do navio. Depois fomos à sala de máquinas, que fica na parte de baixo do navio. O motor ocupa quatro andares. Já no ponto mais alto do navio fica a sala de navegação. O comandante explica que a embarcação vai para alto mar com 27 tripulantes. Parece pouco, mas é o suficiente para fazer toda essa máquina funcionar. A parte de navegação é utilizada nos melhores e mais modernos navios do mundo. A gente está utilizando essa tecnologia nos nossos navios, tanto na parte de navegação, a parte de carga também em máquina. Nós estamos utilizando a tecnologia de ponta nesses navios novos. O navio foi encomendado no estaleiro Atlântico Sul pelo PROMEF, o programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, que faz parte da Petrobras. Ao todo, a Transpetro encomendou a construção de 49 navios pelo PROMEF. Esse aqui que a gente está, o André Rebouças, é o nono a entrar em operação. Ele tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase a metade da produção brasileira diária. Criado em 2004, o PROMEF faz parte do programa de aceleração do crescimento e é responsável por renovar a frota da Transpetro. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro André Rebouças. E afirmou que o PROMEF tem como objetivo reconstruir a indústria naval brasileira e possibilitar o crescimento da economia de várias regiões do país. Nas mesmas condições, prazo e qualidade, com tecnologia de excelência que nós hoje podemos comprovar, nós estamos produzindo no Brasil o que o Brasil tem condições de produzir. Por isso, a política de conteúdo local não é algo que pode se afastar. A política de conteúdo local no meu governo é o centro de uma política de recuperação da capacidade de investimento desse país. Por que que hoje é diferente de antes? Hoje a indústria naval brasileira gera cerca de 80 mil empregos diretos. Segundo a Petrobras, 2 mil deles foram criados pela construção do navio André Rebouças. O eletricista Cleiton Rodrigues é um deles. Foi um emprego que, no momento, eu estava desempregado. Nunca tive de desempregado em minha vida. E graças a Deus apareceu essa oportunidade aqui no Estaleiro. Peguei com unhas e dentes. Durante o evento, também foi batizado o petroleiro Marcílio Dias, que está em fase final de construção. O programa Mais Médicos garante 100% da meta para 2015. Todas as novas vagas foram ocupadas por médicos brasileiros. Todas as novas vagas previstas para a ampliação do programa Mais Médicos neste ano foram preenchidas por profissionais brasileiros, sem necessidade de chamar estrangeiros. A maior parte das 4.139 vagas, quase 91%, foi ocupada por médicos formados no Brasil que já estão trabalhando. E o Ministério da Saúde informou hoje que as quase 400 vagas restantes, que equivalem a cerca de 9%, foram preenchidas também por brasileiros, só que formados no exterior. Segundo o ministro da Saúde, essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do programa em 2013. Diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos desde a criação do programa, nesta 100% destas vagas foram completamente cobertas por médicos brasileiros. Essa é, sem dúvida nenhuma, grande novidade. Então não haverá abertura de vagas para médicos intercambistas individuais estrangeiros e, portanto, também não chegaremos à fase de utilização do convênio de cooperação com a organização pan-americana para trazer médicos cubanos. Com os novos profissionais, o número de médicos atuando pelo programa vai chegar a 18.240. A cobertura do Mais Médicos vai alcançar 4.058 municípios, o que equivale a 72% das cidades brasileiras e também todos os 34 distritos especiais indígenas. Neste ano, o Nordeste é a região com o maior número de médicos, seguido do Sudeste e Sul. Com a chegada desses médicos, o governo federal deve passar a garantir assistência a 63 milhões de brasileiros que não contavam com médico nos postos de saúde. Os médicos brasileiros formados no exterior devem começar as atividades nas unidades básicas de saúde a partir do dia 6 de julho, depois de passarem por um período de acolhimento aqui em Brasília quando vão ter aulas e ser avaliados. Se forem aprovados nos testes, os profissionais devem passar ainda por um período de adaptação nos estados em que vão atuar, antes de seguirem para as cidades e distritos indígenas. A cada três meses, o governo federal deve lançar editais para reposição de vagas abertas pelo desligamento de profissionais. A previsão é que a próxima chamada aconteça em julho. O Mais Médicos prevê também a melhoria da infraestrutura de saúde, com investimentos de mais de R$ 7,5 bilhões para construção, ampliação e reforma de postos de saúde e UPAs, unidades de pronto atendimento. Também está previsto aumento de vagas em cursos de medicina por todo o país. Já foram autorizadas quase 4.500 novas vagas e, segundo o Ministério da Saúde, em 2014, pela primeira vez, a proporção de vagas oferecidas em municípios do interior foi maior do que a oferta nas capitais. Para o ministro, essa interiorização dos cursos e das vagas reduz a desigualdade regional na saúde do país. A estratégia mais importante para fixar, e os estudos mostram isso, é a expansão e a descentralização da residência médica. E é por isso que o Mais Médicos não se restringe à colocação de médicos, mas também à abertura de novas vagas de medicina e novas vagas de residência de forma descentralizada. Mais de 7,5 toneladas de sódio foram retiradas dos produtos industrializados em 3 anos. Esse é o resultado de um acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia. O Plano Nacional de Redução de Sódio já está na segunda fase e conta com a adesão voluntária das empresas. Todos os produtos analisados nessa segunda etapa estavam com menos sódio na composição. Entre eles, a maionese, os salgadinhos de milho e os biscoitos recheados. Os rótulos de itens como a batata palha e os bolos prontos também mostraram queda na quantidade de sódio. Nós tivemos que nos adequar aos momentos das novas descobertas científicas. E essas descobertas nos levaram a concluir que nós precisaríamos mudar rapidamente. Se trabalhou-se primeiro gordura, se está se trabalhando em sal, vamos trabalhar em outras frentes também mais tarde. A meta do Brasil é atingir o consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de 5 gramas de sal por dia até 2022. Por enquanto, o brasileiro consome mais que o dobro, 12 gramas em média por dia. Em qualquer alimento, industrializado ou não, o sal em excesso aumenta o risco de doenças renais e cardiovasculares e de mortes por infarto, por exemplo. Por isso, o ministro da Saúde faz um alerta. O alimento industrializado sozinho não é responsável por todo o excesso de sal que nós ingerimos. Nós vamos precisar também cuidar muito na maneira com que preparamos o alimento em casa, nos restaurantes, na oferta que é feita para a população. E principalmente, deixar de adicionar o sal. É um hábito do brasileiro. Estimulada pelo plano, há cinco anos essa padaria decidiu reduzir em 11% a quantidade de sal em cada pão francês. Produto mais procurado pelos clientes. O dono da padaria garante. O sabor e a qualidade continuam os mesmos. A diferença só deve ser sentida mesmo na saúde do consumidor. O cliente sai ganhando com saúde, né? Porque, assim, nós não tínhamos estudos antes que provasse isso daí. E quando nós diminuímos, conseguimos verificar que não alterava nem o sabor e nem a qualidade dos produtos. Até 2020, a meta do Ministério da Saúde é retirar mais de 28 mil toneladas de sal dos produtos industrializados e reduzirem até 10% o número de mortes por infarto. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio e o Enem abrem no dia 25 deste mês e vão até 5 de junho. As provas vão ser no fim de outubro. Estudante que for isento e não comparecer perde o direito ao benefício na próxima edição. Neste colégio de Brasília, a rotina dos alunos do terceiro ano é puxada. Aula de segunda a sexta-feira de manhã e duas vezes por semana à tarde. O objetivo, tirar uma boa nota no Enem. Tem que manter sempre a rotina de estudos, não deixar acumular matéria e sempre estar acompanhando as notícias sobre o Enem, sobre o SISU, se aconteceu alguma novidade. Nesta edição do Exame, o período de inscrição vai das 10 horas da manhã do dia 25 de maio até às 23 horas e 59 minutos do dia 5 de junho. A taxa é de R$ 63,00 e o prazo para pagamento termina às 21 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. As provas vão ser aplicadas no final de semana dos dias 24 e 25 de outubro. Os portões vão ser fechados às 13 horas e as provas vão começar meia hora mais cedo, em relação às edições anteriores, à 1h30 da tarde. O tempo extra vai ser usado para procedimentos de segurança e para garantir que todos os candidatos estejam sentados durante a abertura dos envelopes. Não precisam pagar a inscrição os alunos de escolas públicas que estiverem concluindo o ensino médio este ano e os participantes que declararem não possuir meios de arcar com a taxa. Quem tiver direito à isenção e não comparecer às provas perde o benefício na próxima edição do Enem. Segundo o Ministério da Educação, 65% dos faltosos das últimas provas do exame se encaixaram no perfil de isento e não pagaram a inscrição. O ministro Renato Giannini destacou, no entanto, que haverá exceções à nova regra. Não definimos ainda porque há muitos fatores. É óbvio que um problema de saúde da pessoa, da família imediata, conta. É óbvio que uma pessoa, para pegar um caso de alguém que foi acidentado no ano passado em Brasília, claro que não tem nenhuma razão para penalizar essa pessoa. Agora, há outros casos que dependem de comprovação, de outro tipo. Nós vamos analisar isso. Nós vamos procurar definir isso antes do exame, para termos pelo menos um alinhamento de critérios dentro do Inep. O Bolsa Atleta é hoje o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo, segundo o Ministério do Esporte. Com a ajuda financeira, é possível se dedicar aos treinamentos e buscar novas marcas. Até o dia 31 de maio, estão abertas as inscrições para concorrer às Bolsas. A rotina de treinamentos aqui é intensa. Primeiro no reforço muscular, depois na pista de atletismo. Minha rotina de treinamento é todos os dias, de manhã e de tarde. Terça e quinta é aqui com o Tadeu de manhã e à tarde, lá onde eu moro. Esse grupo é de paratletas que competem em corridas de curta e média distância. A Ednúbia diz que é preciso treinar sempre para obter um bom resultado na pista. Nós precisamos de estar sempre prontos para qualquer competição, então não podemos ficar estacionados, temos que estar sempre treinando. A próxima competição é a regional, classificatória para o nível nacional. Mas muitos estão de olho mesmo é no ano que vem, para conquistar uma vaga nas Paraolimpíadas de 2016, que serão disputadas no Rio de Janeiro. O meu sonho é fazer um bom tempo, conseguir um bom resultado e estar lá nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Isso é o meu sonho de estar lá. O que contribuiu para que atletas como a Ednúbia, o Jardo e a Luciene conseguissem se dedicar com mais intensidade e melhores condições aos treinamentos é o apoio que recebem do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta, que atende esportistas de alto rendimento com bons resultados em competições nacionais e internacionais. Essa bolsa ajuda na aquisição de alguns materiais que são usados para a prática do esporte e melhoria também na alimentação, porque nenhum transporte vai para algum lugar sem combustível. E para o atleta o combustível é uma boa alimentação. Se não fosse a Bolsa Atleta, esses atletas paralímpicos não teriam tantos resultados e tão bons resultados, tanto nacional como internacional. E começou hoje o prazo para inscrições de novas bolsas do programa Bolsa Atleta ou para a renovação do apoio com base nos resultados esportivos de 2014. Só podem se inscrever atletas que competem em modalidades, que vão ser disputadas nas Olimpíadas ou Paraolimpíadas do Rio de Janeiro e que tenham ficado entre os três primeiros colocados em competições qualificatórias indicadas pelas Confederações das Modalidades ou pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Ou ainda ter participado da última edição dos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos. As bolsas são em cinco categorias. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional e olímpico ou paralímpico. A inscrição tem que ser feita pela internet no link do Bolsa Atleta na página do Ministério do Esporte. E o prazo vai até o dia 31 de maio. O resultado final da seleção deve ser divulgado em julho. O valor da bolsa varia de R$ 3.100 a R$ 3.100 por mês. Quem é selecionado recebe o apoio durante um ano. Só no ano passado foram cerca de 6.700 atletas de modalidades olímpicas e paraolímpicas contemplados com o Bolsa Atleta. Em 2015 ele completa 10 anos. Então ele é um programa que se consolida, vem antes da Olimpíada, é essencial para a preparação dos jogos, mas é importante dizer também que ele segue pós-Jogos Olímpicos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!